Donald Gil Cowboy Cerrone virou um favoritíssimo dos fãs, lutador extremamente popular por dois motivos Um, trata-se de um atleta brilhante, excelente tecnicamente, agressivo, nocauteador, um baita kickboxer E dois, a mentalidade de qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar Ele imortalizou aquela frase, eu conheço um cara Sempre que tinha uma luta faltando, alguém se machucava e o UFC estava procurando alguém para substituir na faixa de peso dos 70 a 77 quilos Ele metia esse Twitter de eu conheço um cara e se voluntariava E não é só da boca para fora, não é só gogó, a frequência do Cerrone no UFC não tem paralelo Na última década, só teve um ano que ele fez menos de três lutas Em 2011, por exemplo, ele fez cinco lutas no UFC E a estratégia do cara é muito simples, não tem dia off, não tem semana de férias, mês de férias Não existe aquele esquema de se dedicar a um camp de dois ou três meses É o ano inteiro, todo dia treinando, para estar sempre pronto, sempre perto do peso Sempre à disposição para pegar uma boa oportunidade que surgir Essa mentalidade forjou um lutador extremamente experiente, calmo, frio, calculista dentro do octógono E tanta repetição também fez o cara evoluir tecnicamente Mas também cria toda uma relação especial e simbiótica com a empresa e com os fãs Que estão tão acostumados em vê-lo lutar que já virou parte da família Então o cara recebe muitos bônus para aceitar essas lutas, virou um multimilionário Sempre que tem uma boa chance o cara é chamado Já disputou cinturão várias vezes no UFC e também no UFC e por aí vai E agora um brasileiro, Gilbert Burns, o durinho, ex-campeão mundial jiu-jitsu Está bebendo da mesma fonte, adotando a mesma linha de raciocínio Pegou duas lutas em cima do laço e questionavelmente aterrissou as duas maiores vitórias da sua carreira No UFC Copenhagen, nesse sábado na Dinamarca, ele topou pegar o avião, fazer uma viagem longa Para encontrar Gunnar Nelson, o islandês, e prevaleceu novamente Primeiro em relação ao resultado, muita gente achou um pouco controverso Achei zero controverso, o durinho aterrissou quase o dobro de golpes do Gunnar Nelson Foi 37 a 19, o golpe mais duro da luta foi uma ajoelhada voadora do durinho E se a luta que foi sim, meio monótona, muito truncada pelo Gunnar Nelson Principalmente contra a grade ali no Clint foi decidida pelas quedas, né? Uma em cada round, mais uma vantagem para o brasileiro que deu cada um no segundo E no terceiro, no primeiro ele tomou a iniciativa, mas acabou levando a contraqueda Eu achei 2x1 para o durinho tranquilamente Para quem não lembra, o durinho lutou mês passado No dia 10 de agosto ele tirou a invencibilidade do russo Alexei Kuntchenko Que era um dos maiores invictos em atividade no MMA Inclusive eu fiz o top 6 maiores invictos do MMA E ele estava lá na lista e o durinho já melou o meu quadro O adversário original do Nelson para esse evento era outro brasileiro O veteraníssimo Thiago Pitbull Alves Mas se ele não tivesse se lesionado e o durinho não tivesse recebido Essa oportunidade do destino, ele não ia ficar de bobeira Ele estava escalado para o ADCC na Califórnia Que rola nesse sábado, né? O maior evento de submissão do mundo E eu volto a bater nessa tecla Quem ainda trata o MMA como um trabalho de meio período No nível que o esporte está atualmente, está morto Vai ficar para trás quem segmenta a carreira Em um mês de férias, três meses de campe Um mês de férias e três meses de campe Porque vai ter gente treinando todo dia Independente de ter uma luta marcada E o resultado está aí O aumento de frequência de quilometragem que o durinho está dando à máquina Gerou a sua melhor fase dentro do UFC Seis vitórias nas últimas sete lutas E com o nível de competição crescente Só para desenhar o que eu estou dizendo Em 2015 e 2016, durinho fez duas lutas em cada ano 2017, uma 2018 já fez três E agora em 2019, três E já pediu a quarta para o dia 14 de dezembro Chamou nominalmente Neil Magny O 15º da categoria até 77kg Só que nesse caso, nota 7 para Gilbert Burn Sim, escolheu um adversário Sim, mirou alguém ranqueado acima dele Mas o problema é que o Neil Magny foi flagrado num exame antidoping Em 2019, antes de uma luta contra o Vincent Luke Que é amigo pessoal do durinho Então provavelmente ele está aí no embrólio todo judicial Com a usada, não está disponível Mas enfim, nada também é perfeito E vale ressaltar que essa ascensão do durinho nas últimas duas lutas Bateu um cara que estava invicto Um faixa preta de Karatê E que também é medalhista do ADCC Um faixa preta notório de Jiu Jitsu Só foi possível porque o durinho tomou a decisão de subir de categoria Virar de vez um meio médio Matando o corte de peso para a categoria até 70kg Que tirava demais Deixava o cara muito desidratado Restringia demais o que o cara podia comer Tirava energia, potência, força Agora ele vai treinar e passar o ano todo mais ou menos perto do seu peso em off Seu peso natural Pronto para agarrar essas oportunidades Mais uma vez a gente vê como o corte de peso pode acabar restringindo a sua própria carreira Fechando o leque de opções Então parabéns ao durinho que teve algumas boas sacadas E ser oportunista nesse esporte Cuja janela de oportunidade é muito pequena É boa coisa Ah, e para não deixar passar Na luta principal do UFC Dinamarca Jared Canounier O gorila assassino canonizou o norueguês barra sueco Jack Hermansson Que era favorito e vinha de vitória sobre ninguém mais ninguém menos do que Ronaldo Jacaré Jared Canounier que estreou no UFC como peso pesado Não foi bem Migrou para o meio pesado E saiu com 3 vitórias e 3 derrotas, né? Mediano Mas agora está imbatível com 84kg É muito impressionante a pegada, né? A força, a potência que o cara carrega 3 lutas, 3 vitórias por nocaute David Branch, Anderson Silva, né? Com aquele chute no joelho Que fez o Spider desabar em pleno Rio de Janeiro E agora o Jack Hermansson Já chegou bem perto do topo da categoria Ainda mais considerando o êxodo, né? De Ronaldo Jacaré, Luke Hockhold e Chris Weidman que subiram Ele deve ser agora o quinto do ranking E já deve estar apenas uma luta do title shot Como o Borrachinha já está esperando o vencedor de Robert Whitaker versus Israel Adesanya Acho que ele pode pegar o vencedor de Kelvin Gaston versus Darren Till Que vai rolar agora no UFC 244 Ou pegar o Yo-Yo Romero vindo de derrota Se ele vencer qualquer um desses dois cenários Ele vai estar com o title shot debaixo do braço também Sinistro Bate muito pesado o bicho A gente viu a primeira mão direita limpa dele Que entrou de baixo pra cima O Jack Hermansson não conseguiu fazer mais nada Mas como sempre, pessoal Essa é apenas a minha opinião Os meus dois centavos O que vocês acharam aí sobre as principais lutas do UFC Dinamarca Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Esse sábado ainda vai rolar o Bellator Com a luta do Lioto Machida versus o Guegar Moussasi E no domingo eu trago um vídeo comentando pra vocês Fechado? Um grande abraço Muito obrigado pela audiência E até a próxima